Vai lá mãe, você fica lá mãe que eu vou ficar, essa aqui eu vou filmar Hã? Vai lá de lá Eita, Geraldo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, a outra que eu falava assim Eu quero que risque o irmão da sua atesa Esqueça o meu tempo e não me livre mais Porque já estou cansado de ser um remesso Pra curar o seu pédio Com seu amor e não me lativar Cantei de ser o seu palhaço Tá deixando de ser um remesso Tiano, meu nome tá cantando Tá sim, só Sua força Pra ver você não se sentir mais Parabéns Isso é que decidi O meu telefone goida Você vai te escalar várias vezes Telefone mundo Não pode chamar Oi, tia, tia, tia Não tem nada aqui também, não? Alô? 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 Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu pédio Com seu amor e não lhe satisfaz Tá chegando todo Cantei de ser o palhaço Cantei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone goida Você vai te escalar várias vezes Telefone mundo Não pode chamar Iuuuuh 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 Direto de Galapé, Minas Gerais, para São Paulo